Arrume-se comigo para o evento hoje de mulheres e vocês sempre me perguntam como eu cachei o meu cabelo usando essa fita sem fonte nenhuma de calor e hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo, então pega a sua fita e vem comigo. Gente, a pedido de vocês eu vou gravar como cachear o seu cabelo sem fonte nenhuma de calor usando apenas essa fita e uma piranha de ursinho, então simbora, passar o óleo de mirra gente é essencial, tá? Deixa todo o seu cabelo bem diferente, basta um buco, você divide seu cabelo aqui em duas partes e passa o óleo de mirra nas pontas do seu cabelo, é necessário? Não, mas eu tenho que fazer minha publi, né gente? Com certeza o seu cabelo vai ficar muito mais bonito usando esse óleo de mirra, divide ele assim ao meio, tá? Prende seu cabelo aqui, opa! Gente, isso aqui é fita, que fita é essa Marta? Eu não gosto do meu cabelo cacheado, eu gosto dele com as ondas, que é diferente do cacho da Maísa, então é uma fita velha de um vestido que você não usa mais, que não tem serventia nenhuma. Com uma piranha de ursinho você vem no espelho, ó, prendeu aqui, tá? Dividiu aqui, ó, seu cabelo, tá bem divididinho aqui atrás, eu como eu gosto de onda, eu divido meu cabelo aqui em três partes, porque ele fica só aquelas ondas bem bonitas. Gente, ó, então aqui, prendi meu cabelo, aí aqui já passei o óleo e tal, se você lavou o seu cabelo, você pode fazer, sabe como também, que dá super certo e fica lindo, antes do seu cabelo terminar de secar, quando ele tiver só úmido, acabando de secar, você faz que fica maravilhoso. Aí, ó, coloca o seu cabelo aqui, vou pegar aqui uma onda, ó, e vem aqui, gente, com ele pela frente, aí você vem, ó, dá mais uma enrolada, aí agora segura, segurou aqui, aí você vem aqui, ó, aí pega mais outra mecha aqui, ó, pegou aqui, ó, juntou, aí você vem e enrola novamente por baixo. Aí, basta você dar duas voltas, deu duas voltas, vem, ó, o meu aqui, tá vendo que deu três, três mechas, porque meu cabelo não é muito, ó, você vem aqui enrolando o seu cabelo, gente, bem enrolado, é, as mechas, uma junta com a outra, tá? Olha aí, gente, tá vendo? O tanto que é fácil, ó, chegou aqui na ponta, você vem, ó, e dá um nó aqui na ponta. Fez isso aqui, ó, aí você vai torcer aqui, ou você prende aqui com alguma coisa, ou então você pede auxílio de alguma pessoa. Aqui você vem do mesmo jeito, cuidado pra você não fazer esse lado de um jeito e esse lado de outro. Lembra que nós começamos aqui, ó, ele enrolando pra dentro? Aqui também vai ser do mesmo jeito, ó, você vem, ó, com ele assim e não assim. Enrolou, ó, aí você vai, enrola de novo. Outra mecha aqui, pegou outra mecha aqui, junta com essa outra aqui que tava, ó, e aí você vem enrolando, ó, novamente. Pegar outra mecha aqui, ó, que faltou, aí de novo, novamente, ó, tá todo o cabelo aqui, aí você vem enrolando, gente, na tira. Então, é assim que eu cachei o meu cabelo, sem fonte nenhuma de calor. Aí aqui do mesmo jeito, ó, você termina de enrolar assim, aí você pega a outra ponta aqui enrolada. Eu tenho essa xuxa aqui, ó, e amarro as pontas deles aqui, ó, amarrou, tá vendo? Eu coloco água aqui dentro, coloco um pouco do levin aqui, ó, multifuncional, que é maravilhoso. Aí o que que você vai vir fazer? Vou rifando, ó, em todo o seu cabelo. Já, já eu volto pra mostrar o resultado com vocês. We can't be friends, but I'm back to just pretend. You cling to your papers and pens, wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence Baby girl, let's turn